Aê, DJ Alex e PNH! Pitbull pra Betu! Corrasta! É vira lá, tá com raiva! Porra! DJ Eduardo é foda! Na favela do pó é ele que manda! É na onda do birimbau que ela vai no pau! É na onda do birimbau que ela vai no pau! Que ela vai no pau! É na onda do birimbau que ela vai no pau! É na onda do birimbau que ela vai no pau! Que ela vai no pau! Que ela vai no pau! Ela falou que não ia beber as amigas embrasando, deu logo vontade! Em menos de uma hora ela já chutou o balde! Aê, DJ Alex e PNH! Pitbull pra Betu! Corrasta! É vira lá, tá com raiva! Corrasta! Que DJ Eduardo é foda! Na favela do pó é ele que manda! É na onda do birimbau que ela vai no pau! É na onda do birimbau que ela vai no pau! Ela vai no pau! Ela falou que não ia beber as amigas embrasando, deu logo vontade! Em menos de uma hora ela já chutou o balde! Aê, DJ Alex e PNH! Pitbull pra Betu! Corrasta! É vira lá, tá com raiva! Corrasta! Que DJ Eduardo é foda! Na favela do pó é ele que manda! Vai! 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 Vai!